Epa rei oiá, dona do vento mensageira que eu chamo Sarafá grande guerreira, deusa do corpo e da luz Minha santa padroeira e o meu Cristo como luz Proteção pra tua filha, Epa rei oiá Mota rica da humana, venha nos abençoar Epa rei oiá, dona do vento mensageira que eu chamo Epa rei oiá, dona do vento mensageira que eu chamo Sarafá grande guerreira, deusa do corpo e da luz Minha santa padroeira e o meu Cristo como luz Proteção pra tua filha, Epa rei oiá Mota rica da humana, venha nos abençoar Epa rei oiá, dona do vento mensageira que eu chamo Epa rei oiá, dona do vento mensageira que eu chamo Sarafá grande guerreira, deusa do corpo e da luz Minha santa padroeira e o meu Cristo como luz Proteção pra tua filha, Epa rei oiá Mota rica da humana, venha nos abençoar Epa rei oiá, dona do vento mensageira que eu chamo Epa rei oiá, dona do vento mensageira que eu chamo Vem para o meu olhar, vem para o meu olhar